agora eu entrei para o meu Fender Mayer 1 esse é um Fender baseado no som do Mayer feito com um amplificador Fender Deluxe na linha Clean, tá? e olha só que legal então assim, é um limpo para você tocar solos e também Groove o Delay se incomodar é só desligar o Delay, tá? no Ctrl, eu já vou verificar o que eu fiz no Ctrl que eu não estou lembrando agora de cabeça mas olha que legal muito show, muito show cara, os timbres estão muito legais o Fender Mayer 2 é uma sacada de Fender já saturando, tá bom? aliás, esqueci de falar para vocês, galera no Fender 1, no Ctrl eu tenho, eu acho que deixa eu lembrar aqui eu acho que eu tenho um Chorus eu estou acionando um Chorus olha que bonito na verdade, esse Chorus eu tentei chegar na vibe do Ritro Hill igual eu fiz na Podgo porque eu não encontrei esse efeito na Vale, então eu lembrei agora então ele é um Chorus mais excreto meio que tentando simular o som do Retro Hill bem legal no Fender Mayer 2 eu já vou ter uma situação bem interessante para você tocar uns solos de Blues, Pop não precisa falar mais nada, né? ficou o meu amigo é igual o meu amigo é igual Se inscreva no canal E aqui nesse timbre, ele tem esse coros também maroto Tá até tocando com ele, é um coros Aqui eu tô sem Se inscreva no canal